Música Fala aí galera, beleza? Matriz Calenatron pra vocês aqui Mais um vídeo de Aerotrux Simulator 2 Bom galera, eu quero deixar um forte abraço para todos os inscritos Meu muito obrigado mesmo e vamos embora Pra mais uma viagem marota aqui no Aerotrux Galera, é o seguinte galera Tô com uma novidade aí, tá? Tô apresentando pra vocês aqui o mapa Detalhe Map, beleza? Primeira vez que eu tô jogando nesse mapa galera Fechei parceria aí com o José Gonçalves dos Santos Quero agradecer mesmo de coração E também ao Rafael Macola Por ter passado o contato dele Nossa, meu, show de bola Entrei nessa rodoviária aqui A gente tá na Foz do Iguaçu Como vocês podem ver galera, a dimensão dessa rodoviária Que top Tem os aviões passando aqui, é o tamanhão daquilo ali Se liga Se liga, olha só galera Aqui na rodoviária de Foz do Iguaçu o tamanho Vamos tá explorando então galera Esse mapa aqui, com esse LD do Pozato aí Beleza? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo E só lembrando galera Que esse mapa aqui também Desculpa aí galera Fiquei rouco aqui Esse mapa galera Ele tá custando aí apenas 10 reais galera Vocês podem Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Galera, só não repara aqui Que tá dizendo que tá tudo explorado É porque eu peguei o save do meu amigo aí O Rafael, beleza? Só pra eu poder tá adicionando ônibus aqui no jogo Mas a gente vai tá explorando tudinho isso aqui galera Beleza? Tem aqui Cascavel Se eu não me engano tá contando com 12 cidades aí Eu já tô com a versão aí A 8.12 Tá? Eu ainda não conheço nada aqui Não galera Eu não conheço nada aqui ainda Eu vou tá conhecendo com vocês aí Beleza? E eu fiquei muito interessante Ficou muito interessante esse lugarzinho aqui Embu das Artes Itaparecicada Serra Que eu moro aqui por perto mesmo Nossa, vai ser bem bacana Quando eu estiver passando nesse lugarzinho aqui Então galera Eu vou tá explorando isso aqui tudinho Beleza? Não nesse vídeo é claro Vou tá criando uma playlist aí no canal Onde a gente vai tá fazendo uns passeios bacanas aí Então os passageiros galera Já tá tudo dentro do ônibus aí Vamos dar partida elétrica aqui Vamos tá dando uma rézinha aqui Pra nós sair com o nosso ônibus aí né Então vamos tá conhecendo aí galera A primeira viagem aí no mapa Vamos tá conhecendo aí Eu não sei nem onde que é a entrada e a saída né cara Primeira vez na linha Já tá cheio dos passageiros já dentro do ônibus Vamos tá apagando nossa luz aqui né O destino da nossa viagem galera Seria pra Curitiba tá Então vamos lá Se vocês curtiram a viagem galera Não esquece de avaliar o vídeo beleza Seu like e comentário aí é muito importante Então vamos lá Durante a viagem a gente vai trocando Umas ideias marotas aí Ih rapaz Porque o Carlinho ainda bem que parou hein Tô jogando galera Tá tudo no máximo aqui tá Vamos tá fazendo um teste aí Vamos ver o FPS como é que fica pra gente aqui Só meu câmbio aqui cara Que eu mexi no câmbio aqui Que eu não sei o que eu fiz Só sei que eu joguei o câmbio aqui Sei lá tá tudo ao contrário aqui Mas vamos ver se a gente não erra aí né Vamos ver quanto tempo a gente gasta galera Provavelmente eu não sei se eu vou conseguir chegar até Curitiba Nesse vídeo aqui Mas a gente tenta a gente ver até onde a gente consegue ir aí então Saindo aqui de Foz do Iguaçu então Com o destino a Curitiba Só não sei se eu vou conseguir completar a viagem aí Vamos ver a Depende da demora aí né Galera eu quero recomendar também o canal do Do José Gonçalves aí cara Pra vocês poderem saber mais sobre o mapa aí Onde ele mostra bastante detalhes pra vocês aí tá O link do canal dele galera Eu vou tá deixando na descrição do vídeo Confere lá pra vocês conhecerem mais esse mapa cara E sem contar que eu vou tá mostrando bastante coisa pra vocês aqui A gente vai tá explorando legal mesmo aqui o mapa Vamos de ponta a ponta né Até a gente chegar na cidade de Guarulhos ali São Paulo mais menos ali A gente vamos tá concluindo aí Beleza? Eu não sei galera Pode ser Deixem nos comentários aí O que vocês querem Querem que eu explore aqui o mapa Só com ônibus Trago outras skins Outros ônibus aí Ou coloca caminhão também Coloque nos comentários aí Vai ser muito importante aí Beleza? Tá passando uma musiquinha ali né Como vocês podem ouvir aí Então vamos lá Cascavel e Maringá Sentido né Cara pelo que eu tava vendo os detalhes aqui meu Nossa tá de parabéns mesmo aí cara Muito top mesmo galera Tava vendo aqui em câmera zero Cara eu falei Nossa não vejo a hora de eu passar nesse lugarzinho logo É... Serviço de passagem Pela balança Olha só Tá tudo funcionar hein galera Vamos tá passando aqui então Tá pedindo pra gente poder parar Passar pra uma inspeção né Pare na fiscalização ali Tô errando aqui no câmbio demais cara Mas vamos lá Apertar aqui entra Peso bruto Do veículo aí 27 toneladas galera Tá agradecendo ali nossa inspeção A gente teve que parar aí né Fiscalização né Então eu quero deixar aí um salve salve aí pro Pro Paulo Henrique aí O Paulo Henrique e o Gustavo Batista E a galera que tá sempre compartilhando nossos vídeos aí no Facebook Meu muito obrigado mesmo galera Pelo apoio de vocês aí cara Tamo junto aí Só vamos galera Só lembrando galera Que os detalhes desse mapa Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí Beleza? É apenas 10 reais galera Vocês compram esse mapa Muito top galera Vocês vão conferir os vídeos aqui no canal Show de bola mesmo hein Olha o lixão aí Cheio de veículos Apreendidos ali pela polícia Olha o lixão aí 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 Aí estamos aí com a Expresso São Luís Essa skin aqui é muito top Se eu não me engano foi o Caio Felipe Que me pediu Eu não sei se foi o Caio Felipe que me pediu essa skin Eu fiquei com dúvida Só sei que teve um inscrito do canal que me pediu Pra poder estar gravando com essa skin Com o ônibus da ELD do Possato Então aqui está a Expresso São Luís Internet a bordo Do veículo Muito top Show de bola Ficou E rapaz Fui lá pra direita Agora vou ter que jogar pra esquerda de novo Parou aqui um pouco Um pouquinho né Que o limite ali está de 10km por hora Ali era 30 né Os boot aí respeitando aí as lombadas É isso aí cara É uma área urbana né galera Então eles reduzem um pouco a velocidade Então nosso FPS aí galera está travado nos 25km É só quando a gente passa em alguma cidadezinha assim Então aqui é dia mas bem pouca mesmo Nada que chega o jogo a travar tá O FPS então está ótimo cara Está de show de bola mesmo Está de parabéns aí cara O FPS está show Vamos estar indo aí Se aproximando Com mais cidades No próximo vídeo já Baixa um pouquinho a resolução Então deixa assim mesmo né Que até que está top cara Porque chega até o YouTube cara O YouTube corta muito a resolução né A qualidade do vídeo Então a gente Vamos supor Se a gente joga no máximo Chega no YouTube cara Já caiu bastante a qualidade né Mas creio eu que Assistindo aí A partir dos 480 Cara Você já tem uma qualidade boa de vídeo aí Para poder estar Assistindo aí Vamos aqui De boa né Já que a gente já não conhece muito Aqui as estradas Cara Tá parecendo que está anoitecendo né Galera Então o clima está meio estranho Mas na verdade Aqui Vai dar 11 horas da manhã Cara O horário do jogo A sensação é que está anoitecendo né Tem um carro quebrado aí Olha o aviãozinho passando Olha o jatinho Show cara Pedágio aqui né Vamos ver se tem pedágio Sem parar aqui Será que tem? Vamos ver 40 km por hora Ah tem Estamos se aproximando ali Para o Cascavel né Que está aparecendo ali No mapa nosso Mais um carro quebrado aí Duas pessoas ali Trocando ideia Maringá e Curitiba Então a gente segue direto né Olha meu Que paisagem de fogo É isso aqui meu Já ia falar um palavrão aqui Cara Como eu não sou de falar né Então eu já falo fogo Show de bola cara Vamos reduzir aqui ó Tem uma Fiscalização eletrônica aqui 60 km por hora Esse é o limite Que a gente está passando aqui Até agora a gente não levou multa né O milagre O milagre Opa Aqui tem que parar né Já ia passando direto Aqui Semáforo aqui Eu acho que está nem funcionando né Vamos atravessar aqui Na moral O milagre Não Ou Tchau. Os caminhões vão da Scana aí parados. Todos carregados. A gente também podia trazer também de caminhão, né, galera? Saindo de uma empresa que nem essa, sim. Seria bacana também. Estamos aqui na rodovia 277. Tchau. 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 isso aí multa o carro velho o carro acelerou na nossa frente ela deu bom cone aí maneira que ele meia e já parou aí obras obras com um carro da polícia federal já achei que fosse alguma blitz né parando o clome aqui a gente vai ter que respeitar o semáforo então galera é isso aí galera se estiver curtindo o vídeo não esquece de avaliar beleza deixa seu joinha maroto aí e coloque na descrição e galera o que vocês estão achando fechou o Amém. 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 Retorno é bacana, hein? Certo do retorno, né? Show de bola, galera. Gosto que curtir aqueles retornos ali, da hora. Você entra e faz o retorno, olha lá o trem passando aqui, maneiro. Amém. . Nossa, ali foi bem simples O caminhão dá uma picada Que nem no MP, velho Nossa, eu acho que tinha voado longe Quer ver que esse boot vai jogar pro meu lado? Fica só olhando Chegou na metade dele, eu acho que ele não joga mais não Dá até medo, rapaz, de passar do lado de um boot E ali ele tá correndo Tô acelerando Tem umas horas que eu não tô conseguindo passar dele Olha um ponto de ônibus ali Maroto Como que é término de andeamento Sei lá, uma coisa assim Muito em cima, né? Guarapuava Estamos aí sentindo Guarapuava, então Ih, rapaz, não vai levar multa 60 quilômetros Ih, levou Teve nem tempo de parar Estamos 80 quilômetros por hora E aí E aí Amém. Polícia Rodoviária Federal, mais um aqui. Multa por excesso de velocidade, maluco do céu. O tanto que eu tô correndo aqui ainda, eu tô levando multa ainda. É sinal que tá pesado, hein, tio. Tá pesado essas multas aí, velho. Imagina se a gente tá duro aqui no jogo, se a gente não pega um save game aqui, cara, do patrão. Imagina só. Ó, os ondos catarinenses passando aí. Se bem que era pra eu tacar a skin da catarinense, né? Esse lado aqui é os ondos catarinenses que fazem, né? Então, galera, vamos tá parando aqui. Eu não sei nem que lugar que eu zinquei isso daqui, velho. Vamos tá parando aqui, então. Eita, eu acho que não dá nem pra entrar ali, né? Não, mas beleza. Vamos dar a rézinha aqui. E eu vou finalizando, então, o vídeo, galera. Vou tá parando por aqui, beleza? Pro vídeo também não ficar tão longo. Senão fica uma viagem muito cansativa. Pois bem, galera. Esse vídeo aqui, galera, eu termino, então, no próximo, beleza? No próximo vídeo aí. Eu vou tá trocando a skin. Coloquem nos comentários aí qual skin que vocês querem, galera. Quer a catarinense mesmo? Coloquem nos comentários aí, beleza? Se curtiu esse vídeo aí. Então, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau.